O teu sorriso é o mais perfeito Gosto do teu jeito sem jeito De olhar envergonhada Tipo assim, meio sem graça Sei lá, a sua voz acalma a mente De todas é tão diferente Se eu andar desengonçado Me deixou enfeitiçado Porque fico feito uma criança Vou mantendo a esperança De que algum dia eu serei todo seu E você será só minha Assim é tudo que eu mais quero Se quer tempo, eu espero Mas pense com carinho, pois esse teu jeitinho Fechou com minha cabeça e com meu coração Ela tem um jeito que mexe aqui dentro do meu peito Que me deixa perturbado Fico desconcentrado Ela é tão diferente Que dentro da minha mente só tem Faz a diferença no meio de trezentas Ela é o que é Menina nerd diferente Que reluzem toda gente A beleza de uma menina que será Uma grande mulher O teu sorriso é o mais perfeito Gosto do teu jeito sem jeito De olhar envergonhada Tipo assim, meio sem graça Sei lá, a sua voz acalma a mente De todas é tão diferente Se eu andar desengonçado Me deixou enfeitiçado Porque fico feito uma criança Vou mantendo a esperança De que algum dia eu serei todo seu E você será só minha Assim é tudo que eu mais quero Se quer tempo, eu espero Mas pense com carinho, pois esse teu jeitinho Fechou com minha cabeça e com meu coração Ela tem um jeito que mexe aqui dentro do meu peito Que me deixa perturbado Fico desconcentrado Ela é tão diferente Que dentro da minha mente só tem Faz a diferença no meio de trezentas Ela é o que é Menina nerd diferente Que reluzem toda gente A beleza de uma menina que será uma grande mulher Fico feito uma criança Vou mantendo a esperança De que algum dia eu serei todo seu E você será só minha Assim é tudo que eu mais quero Se quer tempo, eu espero Mas pense com carinho, pois esse teu jeitinho Mexeu com minha cabeça e com meu coração O teu sorriso é o mais perfeito Gosto do teu jeito sem jeito Te olhar envergonhada Tipo assim, meio sem graça Sei lá